Bem pessoal, vamos estar começando aqui a Tia Liste dos Personais X Lembrando que eu vou estar deixando o link da Tia Liste na descrição aqui do vídeo Então se vocês quiserem acessar e tá criando a sua própria Tia Liste, fiquem à vontade E também falem nos comentários se vocês concordam ou não com as colocações aqui da Tia Liste Que eu quero estar sabendo aí a opinião de vocês Mas pessoal, de qualquer forma, sem mais enrolações, vamos estar começando aqui a Tia Liste Lembrando que eu coloquei os três tiros, como vocês podem estar vendo Que é a Tia dos X quebrados, dos X balanceados e também a dos X ruins, tá? Então vou estar dividindo em três níveis os Personais X, ok? E sem mais enrolações aqui, vamos estar começando com o Shanks V1 Que recentemente teve um buff aqui no jogo, né pessoal? E eu vou ser bem sincero pra vocês, antes do buff eu nem teria dúvidas Que eu colocaria ele aqui nessa Tia dos X ruins Na minha opinião, antes do buff ele era o pior X aqui do jogo, pessoal Mas depois desse buff ele se tornou outro personagem Por isso que eu vou estar colocando ele na Tia Liste dos X quebrados, pessoal Com certeza aí ele voltou no meta agora, um dos melhores Personais do jogo Embora eu não ache que ele seja o melhor X Eu acho que ainda falta um pouquinho pra ele ser, digamos assim, o melhor X aqui do jogo Ele é um personagem muito bom de vocês jogarem atualmente Tanto é que porque o meta tá vermelho, então ele pode ter várias vantagens Contra os Personais que estão sendo mais usados atualmente Fora que eles tem trades bem apelonas, como recuperar 30% do HP Quando ele faz skill nuda adversários É uma trade muito forte E as skills dele ficaram muito boas Principalmente a skill 2 ficou muito rápida a animação dela E também o counter dele ficou com um range bem maior do que era antes do buff do Personais E também os Nomatec deixaram ele muito rápido Então realmente, na minha opinião aqui Ele merece estar nessa Tia Liste dos X quebrados Porque realmente ele é um personagem muito bom atualmente de se jogar, ok? Agora, pessoal, vamos estar falando aqui do Barba Negra X Vou ser bem sincero com vocês Eu não joguei muito com esse personagem Eu não vi ele muito nas ranks, tá? Mas eu vou deixar ele aqui na Tia Liste dos X balanceados Ele, como o Shanks, veio um sofreu recentemente um buff aqui no jogo E ele ficou realmente um personagem bem mais jogável, tá? As skills dele também ficaram mais rápidas As trades dele foram melhoradas Vamos estar lembrando que ele tira 30% de dano aos usuários de Akuma no Mi Então realmente é um trade muito bom Fora que quando ele leva um Downer no mapa Ele também recupera HP, se eu não me engano é 15% Então realmente ele está com trades e skills bem roubadinhas, tá, pessoal? Mas eu vou estar colocando ele aqui na Tia Liste dos personagens balanceados Porque como eu falei para vocês Eu não pude jogar muito com o personagem Nem vi ele muito em ação Mas eu acho que ele está um personagem bem balanceado Por isso que eu vou estar colocando aqui nessa Tia Liste, tá? As skills dele também são skills interessantes Principalmente a segunda skill dele Que é bem apelãozinha, né? Que é bem complicado estar desviando Mas eu acho que está de bom tamanho A gente está deixando ele na Tia Liste dos X balanceados, ok? Agora vamos estar falando sobre a Big Mom V1 E pessoal, não tenho nem do que pensar Que vou estar colocando ela na Tia Liste dos X ruim Já vou avisando para vocês que eu acho ela atualmente o pior X do jogo, tá? É, mas calma que muito provavelmente o próximo personagem X Que vai estar sofrendo um buff aqui no jogo Vai ser a Big Mom X Porque vamos estar lembrando que ela foi unidade de um ano e meio do jogo Então o próximo X que vai estar sofrendo balanceamento Muito provavelmente vai ser ela, ok pessoal? Então se vocês tiverem ela na conta de vocês Não se preocupem que nos próximos meses Ela deve estar sofrendo algum buff no jogo E se ela sofrer um buff no tamanho do Shanks X aqui Pessoal, acho que ela pode até vir para a Tia Liste dos X quebrados Eu me lembro quando ela lançou Ela é um personagem muito bom Principalmente por status de choque Quando ela usa os erros, né pessoal? Realmente é muito forte Então dependendo do buff que ela sofrer aqui no jogo Ela pode ir até nessa primeira Tia Liste dos X quebrados, ok pessoal? Então realmente, se vocês tiverem a personagem Calma que ela vai estar sofrendo buff nos próximos meses do jogo Não sei quando, mas o próximo personagem X Que deve estar sofrendo buff aqui no Office de Bot Rush Deve ser a Big Mom V1, ok? E bem pessoal, agora vamos estar falando do Oden X Ele é um personagem muito interessante Principalmente por causa da trait de captura dele Realmente é um dos melhores traits aqui no jogo A única trait de captura melhor que a dele é da Yamato X, tá pessoal? Então vocês podem estar vendo que realmente ele é um runner muito útil aqui no Office de Bot Rush Por isso vou estar deixando ele na Tia Liste dos X balanceados Eu acho que tantas traits e skills do personagem são muito balanceadas Ele não é aquele boneco overpower Então realmente eu acho que está de bom tamanho A gente está deixando ele na Tia Liste dos X balanceados, ok? Agora gente, vamos estar falando do Rogério aqui Nem tenho muito o que falar Porque ele é um dos melhores personagens aqui no jogo Como eu falei para vocês Ele é um dos top 3 attackers ainda Na minha opinião aqui do Office de Bot Rush Pessoal, mesmo ele sendo a unidade de 2 anos aqui no jogo Por isso vou estar deixando ele na Tia Liste dos X quebrados Mas o camussari dele ainda está assolando o geral Principalmente porque ele pode estar destacando o ataque dele até 100% Pessoal, isso é um trait que somente ele e o Shanks V1 E também o Shanks do filme Red tem Então vocês podem estar vendo que ele é um personagem muito ofensivo E muito bruto, né? Isso que os dois dele carregaram também é muito interessante Para estar jogando aqui no jogo Para estar derrotando os inimigos Então realmente ele ainda é um dos bonecos mais poderosos aqui no Office de Bot Rush Se vocês tiverem pegado a cópia dele Podem estar upando sem medo Porque realmente ele é um boneco muito bom de se jogar na Sanky Beleza, pessoal? Por isso que eu vou estar colocando ele na Tia Liste dos X quebrados Na minha opinião ele ainda é um pouco superior ao Shanks V1, tá, pessoal? Porque realmente ele ainda é um personagem muito mais bruto Tanto em dano que ele dá nos adversários E também por causa da recuperação de HP dele Porque ele recupera o HP pelo dano que ele leva, né, pessoal? Então realmente ele vai ser um personagem aí Que você vai estar recuperando muito mais HP do que o Shanks V1 Que depende muito da gente estar fazendo Kiyou nos adversários Para estar recuperando o HP do personagem, ok? Então vamos aqui falar do Akano X, gente Que é um outro personagem muito forte Vou estar deixando ele na Tia Liste dos X quebrados Por causa do efeito de status do Incinerate Principalmente agora que a gente está no meta Que não tem muitos inimigos com bloqueio de efeito de status, né Com nulificação de efeito de status Então realmente ele é um boneco que Se você estiver jogando contra outros inimigos Que não tem nulificação de efeito de status Ele vai estar fazendo um estrago muito grande Principalmente se ele não estiver com elemento de desvantagem, né Mesmo se ele estiver com elemento de desvantagem Ele vai estar tirando 33% do HP máximo Se ele acertar o status de Incinerate nos inimigos Para vocês verem como o boneco ainda está muito roubado Aqui no Apice Bot Rush Por isso vou estar colocando ele na Tia Liste dos X quebrados Que eu ainda acho ele com uma utilidade muito grande Aqui no jogo, tá, gente? Agora vamos aqui estar falando sobre a Yamato X, pessoal Na minha opinião aqui, junto com o Kaido Híbrido E também com o King É um dos melhores runners aqui do jogo, tá? Por isso que eu vou estar colocando ela aqui Na Tia Liste dos X quebrados, tá, pessoal? Porque realmente a trait de captura Como eu falei pra vocês, é um trait muito melhor que a do Olden X Porque quando um inimigo ataca fora da área da bandeira Pode estar tirando ele da captura E da Yamato só pode estar tirando realmente Com algum skill ou alguns non-attack Que tem efeito de knockback Então realmente vocês podem estar vendo Que essa trait de captura da Yamato é muito quebrada Por isso que eu vou estar colocando ela aqui na Tia Liste dos X quebrados, ok? Bem, agora vamos estar falando sobre o Kaido X, tá? Ele é um defender muito bom Ele pode estar destacando a defesa dele muito facilmente, tá, pessoal? Só de você estar enchendo o gauge da bandeira Então realmente ele é um tanque aqui no jogo, tá? Principalmente aí Pra vocês manterem a bandeira é muito bom Porque ele aumenta o gauge da bandeira até em 50% a mais, né? Então realmente é um personagem muito estratégico Ajuda muito pra vocês estarem ganhando as partidas Quando vocês estiverem jogando com ele Mas eu ainda acho que ele é um X balanceado, tá? Agora vamos estar falando do Luffy X Que certamente é que ele é um dos melhores attackers do jogo, tá? A mudança de classe dele é muito interessante Porque ele pode estar mudando pro Snakeman Pra estar capturando bandeira como runner E também quando ele está no Baldman É uma forma muito boa pra estar jogando Porque ele dá efeito status de tremor E ele pode estar derrotando vários inimigos com isso, tá? Principalmente o Zoronigashima Que ainda não tem nullificação contra efeito de status Então realmente é um adversário Que se dá muito bem pra estar jogando com o Luffy X, tá, pessoal? E também a Big Mom 1, que certamente aí Ela também não tem nullificação contra efeito de status Então realmente esse Luffy X é um boneco muito bom Pra estar jogando atualmente no jogo, tá? Por isso que eu vou deixar ele aqui na checklist dos X quebrados, tá, pessoal? Acho que eu vou estar deixando ele até aqui na frente do Roger X Porque como eu falei pra vocês Atualmente eu acho ele um boneco muito mais fácil De estar jogando do que o Roger X Até porque a gente está no meta vermelho E ele jogando aí contra o Zoronigashima E também a Big Mom 1 é um ótimo boneco Pra estar jogando contra esses personagens E um ótimo counter também, tá? Por isso que eu vou estar deixando ele aqui na posição Dos X quebrados até na frente do Roger X Porque realmente ele está um personagem muito sano de se jogar Agora temos aqui o Zeph Um outro personagem muito interessante Que ele é um boneco que tem 3 skills, né, pessoal? É a skill do Dynastone Tira muito HP fixo dos adversários Então realmente é um boneco muito bom pra estar jogando Fora quando ele está na área da bandeira Ele tem nullificação contra efeito Knockback Então isso é muito bom Pra ele estar mantendo a bandeira Fora quando ele está no status Buffet dele É muito bom porque ele dá efeito Knockback Então pode estar tirando vários runners Capturando da bandeira muito facilmente Em particular em Yamato X e também o Oden X, né? Que são bonecos que a gente só pode estar tirando eles das capturas Quando tem algum skill ou normal attack com Knockback, tá, pessoal? Por isso que eu vou estar colocando ele na tier list dos X balanceados, tá? Eu acho ainda ele um boneco melhor que o cara do X, tá, pessoal? Mas, como eu falei pra vocês, eu acho um X bem balanceado Não é que ele esteja tão quebrado assim Por isso que eu vou estar deixando ele aqui nessa tier list dos X balanceados, ok? Agora vamos estar falando aqui do Shanks do Filme Red Que, pelo amor de Deus, ele é um boneco muito insano Porque ele corta o HP máximo dos adversários, né? Diminui o HP máximo dos oponentes Então não tem nem do que pensar aqui, pessoal Certamente aqui pra muitas pessoas Ele ainda é o melhor personagem aqui do jogo E certamente, pessoal, na minha opinião Ele é o top 3 ainda Melhores personagens que a gente pode estar jogando Embora esse meta não esteja favorecendo ele Porque realmente é a trade que ele corta O HP máximo dos inimigos é muito quebrado Se a gente não tiver adversários que possam estar cauterando isso daí Como a Big Mom 1 ou o Kaido Híbrido Que podem estar tirando ele muito facilmente do modo Haki Ele ainda é um boneco insano de se jogar Pode ser até considerada a trade mais quebrada aqui do jogo Que ele corta o HP máximo dos inimigos Por isso que eu vou estar deixando ele aqui na posição dos X quebrados Em primeiro lugar por enquanto Porque realmente ele está muito insano, beleza, pessoal? Agora vamos estar falando sobre a Big Mom 1 Que, gente, essa personagem aqui nem Guindachi tira ela da bandeira Quando ela está como defender, tá? Porque realmente ela está uma personagem muito insana Vou estar colocando ela aqui na primeira posição Na checklist dos X quebrados Eu vou falar porquê, pessoal Primeiro que ela tem 3 skills de invencibilidade Então isso é muito insano As duas skills quando ela está como defender são invencíveis Ou seja, pessoal, vocês não podem estar dando dano na personagem Ou estar tirando HP dela Enquanto ela estiver executando essas skills O Marzequeno, principalmente, que é um skill que demora muito a animação dela Ela vai ficar spamando por muito tempo o Marzequeno Ela dá vários hits nos adversários Enquanto ela estiver utilizando essa skill Esquece, pessoal, vocês não podem estar dando dano na personagem Nem tirando ela da bandeira Então realmente vocês podem estar vendo que ela fica imóvel E também ela não leva dano Então isso faz a personagem ser muito roubada Fora que ela ainda deixa aumentando o gauge da bandeira Mesmo se os inimigos estiverem dentro da área da bandeira Então isso é muito insano E também ela tem a mesma trait do Kylo X Que ela aumenta o gauge da bandeira em 50% a mais Então vocês podem estar vendo aqui que ela não defende perfeita Fora que ela tem mudança de classe Que vocês podem estar ganhando várias partidas por causa disso Então vocês podem estar vendo que é uma personagem muito mais versátil Que esses outros personagens aqui do meta Tirando aqui o Luffy X, que é um outro personagem muito versátil Mas vocês podem estar usando a classe runner da personagem Para vocês estarem ganhando várias partidas Por isso que eu vou estar deixando ela aqui na primeira posição Na minha opinião aqui é a melhor personagem atualmente do jogo Por causa dessa versatilidade dela E também por causa das skills invencíveis Realmente se você pegar uma pessoa que sabe usar corretamente as skills dessa personagem Ela se torna imparável, beleza pessoal? Por isso que é mais do que merecido Ela tá aqui na checklist dos X quebrados, ok? Agora pessoal, vamos estar falando aqui do Kylo Híbrido Que foi um personagem que depois do tempo Eu achei ele um personagem que tá ficando melhor, tá? Quando ele lançou, muita gente ficou decepcionada Que ele veio como personagem runner mesmo Sendo a forma híbrida Mas à medida que o tempo foi passando A gente pode estar vendo aqui na Sanctis Ele sendo mais usado A gente vendo mais o valor do personagem Principalmente a skill de teletransporte dele Que realmente tá muito quebrada Pode estar ganhando várias partidas assim De 5x0 aqui no jogo, né? Então realmente ele tá um personagem muito bom de se jogar Com certeza um dos runners mais fortes aqui do jogo, tá? É por isso que eu vou estar deixando ele aqui na checklist Dos X quebrados junto com o Yamato X, tá? É discutível se vocês podem estar colocando aqui Em primeiro lugar como o Rana Yamato X ou o Kylo Híbrido, tá? Mas na minha opinião O King ainda tá um pouco na frente dele Pessoal, eu gosto um pouquinho mais do King do que o Kylo Híbrido Mas de qualquer forma Com certeza aqui um dos melhores personagens Que vocês podem estar tendo aqui no jogo, ok? E agora pessoal Por último, mas não menos importante Vamos estar falando aqui do Zoronigashima Que é um personagem X que veio bem balanceado Aqui na minha opinião, tá pessoal? Vou estar colocando ele aqui na checklist dos X quebrados Que essa mudança de cor dele realmente É uma mecânica muito interessante aqui do personagem Porque vocês podem estar alterando várias unidades aqui Independente da cor Embora vocês tenham que estar tomando muito cuidado Que é uma habilidade como uma faca de dois gumes Porque vocês podem também estar ficando com elementos de desvantagem Para outros personagens, tá? Mas de qualquer forma Vou estar deixando ele aqui na checklist dos X quebrados, tá? Eu acho que é discursivo aqui Vou colocar ele na frente ou não Do Shanks do Filme Red, tá? Porque eles são realmente dois personagens muito bons Mas eu acho que atualmente O Zoronigashima está um pouco melhor Do que estar jogando com o Shanks do Filme Red, tá? Porque a gente está com meta vermelha Então realmente vai estar dando um pouco Para a gente estar jogando melhor com o Zoronigashima O Shanks do Filme Red A gente tem vários personagens que counteram ele no meta atual Mas certamente aqui, na minha opinião Esses são os melhores personagens Que vocês podem estar jogando atualmente No One Piece Bought to Rush, ok? Galera, se inscreve no canal Ativa o sininho para vocês não perderem nem o conteúdo Do One Piece Bought to Rush E deixa o Gomo Gomo no like Se você gostou do vídeo, beleza? Então galera, basicamente é isso Então fica com Deus E até o próximo vídeo Fui!